O teu salve moratório O teu salve moratório Onde Deus fez amor O meu salve moratório Onde Deus fez amor O meu salve moratório Onde Deus fez amor O meu salve moratório 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 Onde Deus fez amor O meu salve moratório O meu salve moratório Opa! De Gessé nasceu a paz, de Gessé nasceu a paz, da Varela nasceu a paz, na Varela nasceu a paz, Que da flor nasceu Maria Que da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Que da flor nasceu Maria Que da flor nasceu Maria Que da flor nasceu Maria